O Pai do Senhor Jesus, quantos estão felizes com Jesus? Diga amém! E vamos em pé para a gente receber a nossa ilustre, banda, chavão, que é a nossa salvação de Jesus. Diga amém! 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 Amém. 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 Salmo 34 Salmo 34 Salmo 34 para tocar, eu tinha que chegar na igreja cedo tinha que se sentar pertinho da banda eu gostava muito de ver essa banda tocar, aquilo me alegrava tanto porque na verdade a música principalmente os hinos da Arba e os demais hinos também se a gente cantar, se a gente ouvir os irmãos podem ter certeza, os irmãos já testemunham disso, é a música divina, é a música que liberta, é a música que cura, é a música que Deus fala profundamente nos nossos corações mas as vezes o fato de nós termos a banda tocando constantemente aqui, a gente não sente tanto valor nessa crucificidade que nós temos mas eu gostaria que a partir de hoje os irmãos começassem a refletir sobre isso e falar assim, para aqueles irmãos que não estão presentes hoje, vão culto da banda nós não vamos perder mais nunca porque é um dos cultos mais abençoados que nós temos, não que os outros não estejam abençoados, mas é um culto muito abençoado, eu fico muito feliz porque eu vejo aqui o quarto da minha família participando dessa banda e eu sempre digo algo que eu nunca consegui fazer porque é muito difícil chegar numa qualidade de banda que os irmãos que nós temos aqui em Javis Cabal nós temos muitas bandas tocando às vezes eu ando muito, às vezes eu ando muito às vezes eu ando com todas as igrejas mas a banda de Javis Cabal é muito aqui no estado de São Paulo ou no Brasil tem muito povo que chega com essa qualidade aqui por isso eu quero parabenizar essa preciosidade que nós temos aqui e até merece uma salva de povo bom, desculpa deixa eu chegar deixa eu chegar para ver a palavra de Deus a gente se importa um pouquinho né para ver alguma coisa mais mas nós temos que agradecer muito a Deus por esse cartão de visita que nós temos aqui amém? então nós vamos ver aqui o salve de 1º 34 que começa assim louvai louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca eu gostaria que os irmãos lhes estes versículos estes versículos irmãos mas procurando observar o que é a palavra de Deus fala com Deus e as vezes a gente vê assim um pouquinho de alguma maneira assim isso, rápido mas procure entender o que é a palavra de Deus fala com Deus é um capítulo muito maravilhoso Glória a Jesus vamos lá então louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca e a minha alma se glorificarás o Senhor os nossos ouvirão e se alegrarão e engrandeceram o Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome ser o Senhor e ele me respondeu e virou de todos os meus esposos olharam para ele e foram iluminados os seus rostos não ficarão confundidos o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que odeiam e os livra temeram e os seus rostos que odeiam e os seus rostos e os seus rostos temeram temeram o Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos e os heróis necessitam e sofrem fome mas aqueles que o são de todos temeram e o que o temem fim de meninos ouvir a voz lhe ensinarei o temor do Senhor temeram o homem que deseja vida e que arrega os dias para ter o bem guarda a tua nome do mal e dos teus lábios defalarem o engano guarda-te do mal e paz e bem procura a paz e sério os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor acaso o Senhor está com os que fazem o mal para desabar a terra no nome de Deus os justos clamam ao Senhor ouve e o livra os justos clamam os justos clamam o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias muitas são as aflições do justo mas o Senhor os livra de todas a malícia matará o ímpio e os aborrecem os justos serão e os aborrecem os justos serão punidos Deus que abençoe os irmãos que o Espírito Santo possa estar falando melhor em cada coração o céu Amém. 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 Eu quero dizer que hoje é um dia muito especial para todos nós da Bandachabon. É um dia que temos a oportunidade de fazer esse culto Que é um culto de agradecimento a Deus É um culto que a gente está aqui para, com os nossos instrumentos Louvar a Deus e expressar toda a curiosidade que Ele tem Então, primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade Agradeço a direção da igreja, aos pastores Pelo apoio que sempre nos deu Agradeço aos meus parceiros Davi e Júnior Que a gente tem trabalhado junto para conseguir Tudo o que a gente pretende com o grupo Que é cada vez melhorar Fazer com que todos toquem pensando em adorar a Deus Fazendo música de coração, de verdade Então a gente vai louvar a Deus agora domingo Que chama Meu Tributo Que é uma letra muito bonita Que fala de tudo aquilo que Deus faz para a gente É recompensa que a gente tem que fazer para Deus É aquilo que a gente tem que dar para Deus Então, adeus seja toda glória Amém? O meu tributo Amém? 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 Amém. 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 Amém.